Pô, chega a desolhar, ó, é doido. Oi, menino, moído grande aqui, ó. Vocês botam alguinho, não sei o que é. Um alguinho, um alguinho. Sal com estopa e cola. Já foi lá três tubos. Diga. Pai, sem palavras aí, né, os homens são bagagens, né, menino? Não tem pro chão, não, mano. Ele que tem cola lá, não, nego. Meu filho, vocês já mataram esse radiador de confissão alta, já. E aí, agora subi a dor do tubo, viu? Pega lá. De tal, do lado é o rabo do bebê do outro, né? E aí, a turbina agora a encher, viu? Agora a gente tem pressão, viu, pra encher a turbina. E aí, mano, tem que começar o vídeo, vira assim a câmera. Fala, pessoal, boa tarde. Fala, galerinha. Vai, galera, meu pessoal. Vai, começa o vídeo aí pra mim, vai. Vai, vai, repete. É mais um vídeo do nosso canal. Eu fiz desse jeito aí, o Peco mandou ele tomar o cu naquele dia lá. Eu fiz desse jeito aí, no vídeo lá, ele mandou ele tomar no cu. Pé, pra jogar, não sei se é porque tinha narrado o couro. Se a gente tinha narrado o couro antes. Me pira. Me pira. Vai soprar de novo aí? Vai. Não, mas ela seca instantânea, mano. Essa aqui não é instantânea, não. Já passa a hora aqui. E aí, machaca, agora eu acho que pelo calumbo aí, aí quebrou o resto das hélices. Não, nem acho. Tá pegando a... Tá aparecendo um tumou, mano. Não, não. Vai, carteira no chadeiro, pra dar uma baixada aí. Vai, você baixa e a vaza. Tem que engorrar o teu negócio. Pega uma agoninha aí, pra mim. Bebeu água? Não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vixe, é box agora, box, olha. Olha, é uma barraia, ele é. E aí, ele deu uma baixada de cabeça. É? É um torozinho. Coitado que eu fiz. Olha, olha a cara. Na hora que eu coloquei o rap. Eita! Vai te pegando o dedo, hein? Que eu gosto de você. Mas tu não gostava. Vai, vai. Vai, Peppa. Bota a boquinha aí, vai. Aí dentro. Errou o teste agora. E foi. Verdou, verdou, bota agora. Vai, sopra. Sopra. Meu filho. Força, mano. Você vai ser um sapo agora, enxadão. Segura aí, vai. Força. Vai. Vai. Vai, tem uma zoadazinha, mas... Mas dá para ir. Uma zoada pode ir. Não pode ir, não pode ir, é só sair. Tá, tá. Vaza nele. Não, não vai ter nada vazando não. Tu é doido, irmão. Vai, mano. Dá para ir, vai aí. Qual é que a gente bota colorado? Acabei chegando lá até Roma agora. Vai, sai, sai. Vai, mano. Só para dormir lá. Deixa o... É, mano. Agora ele é... É só assoprar, velho. Vou dar uma carretada em tudo. Assopra. Vai mais um pouquinho, velho. Segura. Vem aqui, vovó. Tá vazando não. Não. Ei, mano. Se vazar agora, a gente bota colorado, mano. Vai. Primeiro tu chupa, depois tu assopra. Vai. Deve ter que ir acertar. Não cê acerta. Vai ter que ir assim, viu? Vai ter que ir assim, velho. Vai ter que ir assim, velho. Vai ter que ir assim, velho. Vai ter que ir aí. Esse do lado aí pode ser que não, deixa bom, mas pode ser que... Cala. Cala a boca. Vai, 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 vai. História do outro lado. Ei, carro de doutor, né? Carro de médica. Carro de médica, de casa do trabalho. Ó, Pixel. Cala a boca, Bruce Feige. Mas pode ser que nem na frente ele estoure, né? Vai. Cuidado. É, para não rasgar. Vamos ver o que isso tem A ferramenta aqui está toda organizada Pensa, olha o carro Tudo organizado Arrima ali A dele não vai ter não A chave de fenda já está aí, Luan A minha grande A chave de fenda já está aí, a grande Frouxou? Perdeu a metade da cara e não ficou bonito, né? Quando ele reconstruiu Estou tentando arrumar as coisas, eu não arrumava não, viu? Acabou isso aqui, roeu isso aqui Da cara roida, o Toninho Não, irmão O Oscar, o Oscar de ser entregou o Oscar no paredão Aquele paredão, cascarento Pronto, meu irmão fez ele enfregar a banda do Roxo Chegou quem? Meu primo Vai no quartinho livre Vê se não tem tarde dele lá dentro Está aberto, meu primo estava indo buscar Estalhado em barro de ferro Não, ele ralou também O ombro, o braço, tudo ralado Ele dorme aí sem trabalhar, brincar Ele maquiado Não tome mel, não tome mel Agora quando passou o efeito, menino Aí não Acabou de um negro, velho, sofrendo Quer cortar a outra? A do outro lado? Tem quantos? Quebrou quantos? Tem sete agora Quebrou quatro? É Vamos tirar logo É boi Não tem que tirar, não tem ruim Agora deu Tchau, menino Sabe um beijo Que a bruta já está passando Viu?